Salve a família aqui do canal Pop It Sports Galera para esta terça-feira dia 21 de dezembro de 2021 Selecionei 11 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também gostaria de pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é uma interrolação Vamos partir agora com os palpites desta terça-feira Beleza? A gente começa lá pelo Egito Premier League Jogo entre Pirâmides contra Elgaz Esse jogo rola ao meio dia e meia Galera, nesse jogo Pirâmides bastante favorito, né? Porque é um time que tem jogado bem ultimamente, né? Vem ali de 4 vitórias e 1 empate Tá certo que o time do Elgaz até não vem jogando mal Soma ali 3 jogos que não perde Mas é um time bem inferior tecnicamente, né? Não dá para comparar com o time do Pirâmides Que é uma das melhores equipes lá do Egito E por conta disso, a melhor opção aqui é vitória do Pirâmides Pagando ponto 36 Opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e mil pagando ponto 69 E um possível placar exato 2x1 para o time do Pirâmides Beleza? Pulamos agora para Itália Série A Jogo entre Udinese contra Salernitana Esse jogo rola às 2h30 da tarde Galera, nesse jogo eu não vou nem rolar muito, né? Porque esse time do Salernitana, galera Com todo respeito, mas não presta para nada Vejam só Na posição que o time está O último colocado do campeonato Com apenas 8 pontos É o saco de pancada Joga mal demais E o time da Udinese, galera Muito acima tecnicamente Jogando em casa Joga bem O time da Udinese vem ali de 3 empates e 2 vitórias Dos últimos 5 jogos Que fez em casa Então a melhor opção aqui Não tem para onde correr É a vitória da Udinese Pagando 0.40 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali 1.80 Já que esse time do Salernitana Tem um péssimo sistema defensivo E um possível placar exato 3x0 para o time da Udinese Beleza? Pulamos agora para Holanda Primeira divisão Jogo entre Vitesse contra Zully Esse jogo rola às 2h45 da tarde Confronto que o Vitesse favorito Porque o time está em uma ótima sequência Vem de 4 vitórias e 1 empate O time do Zully, galera Está em uma péssima sequência Venceu apenas um jogo Dos últimos 5 que disputou E na classificação O momento do Vitesse é bem melhor O time é o quinto colocado E por conta disso Melhor opção aqui Vitória do Vitesse Pagando 0.45 Outra boa opção Jogo de ambas marcas Pagando 0.95 E um possível placar exato 2x1 para o time do Vitesse Beleza? Pulamos agora para Espanha La Liga Jogo entre Vila Real Contra Alavés Esse jogo rola às 3h da tarde Confronto que o Vila Real Bastante favorito, né? Porque é um time, galera Que já encaixou ali 4 vitórias consecutivas Tem jogado bem ultimamente Pega o time do Alavés Que vem como? De 4 jogos Que não sabe o que é vencer Numa sequência muito ruim E o time do Vila Real, galera Muito melhor tecnicamente Né? Na classificação O time do Vila Real É o décimo primeiro colocado Já o time do Alavés É apenas o décimo oitavo Né? E a melhor opção aqui Meus amigos Tem para onde correr não É vitória do Vila Real Pagando ali 1.40 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols asiático Pagando ali 1.43 E um possível placar exato 3 a 0 Para o time do Vila Real Beleza? Faltando lá Para o Egito Premier League Né? Esse jogo rola um pouco Mais tarde Confronto entre Arab Contractors Contra Zamalek Esse jogo rola Às 3 horas Da tarde Confronto que o Zamalek Galera Bastante favorito, né? Porque vejam só A sequência desse time Do Arab Contractors Né? O time 23 derrotas E 2 empates Né? Agora vejam só A sequência do Zamalek Né? Dos últimos 5 jogos Que ele disputou Ele perdeu apenas um Que foi para o time do Awali Né? Ou seja O time mais forte Lá do Egito Né? E a melhor opção aqui Tem para onde correr não É vitória do Zamalek Pagando ali Nesse exato momento 1.50 1.44 Né? Está variando Depende da banca E outra boa opção também Jogo acima de 2 gols asiático Pagando 1.51 E um possível placar exato 2 a 0 Para o time do Zamalek Beleza? Pulamos agora Para a Itália Série A Né? E jogos que rolam Um pouco mais tarde O jogo aí Entre Genoa Contra Atalanta Esse jogo rola Às 4h45 Da tarde Galera Sabemos que o time do Atalanta É muito superior Tecnicamente Né? E vai pegar Um time aí Que é bem fraco Tecnicamente E está em uma sequência Muito ruim Que é o time do Genoa Né? Só que o que acontece O time do Atalanta Galera Eu já não estou conseguindo Confiar Né? O time oscila demais Né? E eu vejo aqui Galera Uma boa opção Ambas marcam Né? Eu posso até perder Essas ambas Podem não bater Mas prefiro Colocar ambas Nesse jogo Do que colocar A vitória do Atalanta Beleza? Por que galera? Eu estou falando isso Porque se a gente Pegar aqui Os últimos 4 jogos Do Atalanta Só deu o que? Ambas marcam Então meus amigos Eu acredito muito Que bata ambas Nesse jogo Até porque O time do Genoa Apesar de ser inferior Tecnicamente Ele joga em casa Tem o apoio Do seu torcedor Então vou de melhor opção Ambas equipes marcam Que nesse exato momento Está pagando ali 1.75 Opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Atalanta Para vencer fora Né? Pagando 1.40 Porque Realmente o time do Atalanta É muito acima Tecnicamente Né? O time tem ali Luiz Muriel Do Vanzapata Né? Mirantiu Que também Um ótimo jogador Tem Malinovski Também Né? E um possível placar exato Vai ser 2x1 Para o time do Atalanta Beleza? Pulamos agora Para Juventus Contra Cagliari Esse jogo rola Às 4h45 Da tarde Galera A opção aqui Só nos resta Fazer o que? Partir para o mercado De gols Né? Porque o time da Juventus Está em uma ótima sequência Jogando bem Né? Vem de 4 vitórias E 1 empate O time do Cagliari Bem inferior Tecnicamente Está em uma sequência É muito pior Né? O ideal desse confronto Seria o que? Vitória da Juventus Mas pagando o que? 1.18 Não vale a pena Então a gente pega aqui O acima de 2 gols e meio Que nesse exato momento Está pagando o ponto 61 Opção mais arriscada Juventus Para vencer No primeiro tempo Pagando o ponto 61 E um possível placar exato 2x1 Para o time da Juventus Beleza? Pulamos agora Pulamos agora Para a França Liga 2 Jogo entre Ajácio Contra Grenoble Esse jogo rola As 4h45 da tarde Galera Nesse jogo Eu vou fazer O meu investimento No time do Ajácio Porque É um time Galera Que está em uma sequência Boa Né? O time vem ali De 3 vitórias e 2 empates Né? Jogando super bem Já o time do Grenoble Vem como? De 4 derrotas seguidas Né? E a gente vê aqui Na classificação Que o momento do Ajácio É bem melhor Né? O time está na briga Pelo título Da competição Já o time do Grenoble É apenas o 15º colocado Por conta disso Foi de melhor opção Ajácio Para vencer casa Pagando o ponto 61 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando o ponto 47 E um possível placar exato 2x0 Para o time do Ajácio Beleza? Pulamos agora Para a Copa da Liga Inglesa Se eu não me engano É a quartas de finais Né? Confronto aí Entre Arsenal Contra Sunderland O jogo rola Às 4h45 da tarde Galera O ideal desse confronto Seria a vitória do Arsenal Né? Mas está pagando muito baixo Pagando o ponto 16 Né? O Arsenal pega aí Um time de terceira divisão Né? Bastante fraco Tecnicamente Né? O ideal desse confronto Seria a vitória dele Mas não vale a pena Então Só nos resta Partir para o mercado de gols Melhor opção aqui Jogo acima De 2,5 Pagando o ponto 50 Outra boa opção Vitória do Arsenal Pagando o ponto 57 Né? No primeiro tempo Vitória do Arsenal Logo no primeiro tempo Pagando o ponto 57 E um possível placar exato 3 a 0 Para o time do Arsenal Beleza? Pulamos agora para a Holanda Primeira divisão Primeira divisão Esse jogo rola um pouco Mais tarde Confronto entre Alquimar Contra Groningen Esse jogo rola Às 5 horas Da tarde Nesse jogo Galera O time do Alquimar Muito favorito Né? Porque O time está jogando Fino da bola Né? Vem ali de 5 vitórias Consecutivas O time do Groningen Até não vem jogando mal Né? Vem jogando até bem Porém é um time Bem inferior Tecnicamente Né? Não dá para comparar Com o time do Alquimar E jogando em casa O Alquimar Muito forte Né? O time vem de 5 Vitória seguida Também Jogando em casa Né? Então a melhor opção Aqui tem para onde correr Não É vitória do Alquimar Pagando o ponto 33 Se você estiver achando Aí Que está pagando baixo Né? E quiser dar uma forçada Pega o acima De 12 gols e meio Está pagando ali O ponto 75 Né? O acima De 12 gols e meio E um possível placar exato 3 a 1 Para o time do Alquimar Beleza? Para finalizar agora Espanha La Liga Jogo entre Sevilha contra Barcelona Esse jogo rola As 5 e meia Da tarde Galera O time do Barcelona Não faz medo A ninguém Né? Depois que saiu lá Messi Saiu Griezmann Né? A maioria dos jogadores Bons que saiu Né? O time se desmantelou Né? E pega um time Galera aqui Jogando em casa Muito forte Né? O time já vem A nida De uma boa vitória Sobre o Atlético De Madrid Onde jogou demais Né? O time do Sevilha Eu assisti esse jogo Né? E do jeito que o Sevilha Vem jogando Galera Dificilmente vai perder Para o Barcelona Né? Além de mais Joga lá como Com o apoio da torcida Né? Então a melhor opção aqui É Sevilha com empate Né? Acredito que o Sevilha Não perde esse jogo Tá pagando 1.40 1.45 Né? A dupla chance A dupla chance A favor do Sevilha A primeira A primeira Lá pela França Última Zebra E vamos agora Feira Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Beleza? E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!